E pra saber como que, pra poder sair de casa hoje, você precisa saber se o tempo vai colaborar, né? Afinal de contas, tem inauguração da feira, tem patati-patatá no circo. Como será que fica o tempo hoje e no final de semana? Kelly Martins, minha querida, conta pra gente! Oi, Rude, pra você e a todos que nos acompanham. Olha, hoje, fim de semana, o cenário é o mesmo. Muito calor aqui em Três Lagoas, viu? Nada de chuva. Essa sexta-feira, por exemplo, ensolarada, céu com poucas nuvens e nenhuma previsão de chover também por aqui. A região leste de Mato Grosso do Sul ainda sofre as consequências de uma massa de ar seco, o que favorece, então, tempo firme e temperaturas em elevação. Outro cuidado, e muito importante nesse momento, é com a umidade relativa do ar, estimada para hoje em 20% no período da tarde, ali por volta das 2 horas da tarde. Isso porque os termômetros hoje devem registrar a máxima de 35 graus com a sensação térmica de 37. E para o final de semana, a previsão não muda no sábado, porque será mais um dia de sol e céu aberto e o domingo também. Vamos acompanhar aqui, então, como é que fica esse cenário no final de semana, aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas, a média de temperatura mínima é de 18 graus para esse fim de semana e 35 a máxima, claro, lembrando que a sensação térmica, às vezes, é bem maior, pode chegar, então, a 37 graus também no fim de semana. Município de Paranaíba, 18 de mínima com uma máxima de 36, olha só, superando Três Lagoas. Aparecido Taboado, 19 de mínima com uma máxima de 33 e Inocência, 18 com uma máxima de 35. Água clara, então, mínima de 17 e máxima de 36 graus. A boa notícia é que, apesar de todo esse calorão, hoje, final de semana, desde o início da semana, tem, então, previsão de chuva para a região leste a partir de segunda-feira. Então, nós temos previsão de chuva já a partir da madrugada de segunda-feira, aqui em Três Lagoas e vamos torcer para que ela venha e amenize esse tempo seco. Como todos os dias estamos falando de temperatura, a gente quer saber como é que está lá fora. Vamos acompanhar algumas imagens que foram feitas há pouco aqui pelos nossos cinegrafistas. Olha só, você que nos acompanha por imagens, vê aí a rua Romeu Campos. Agora, em Três Lagoas, 31 graus, o sol estralando, sem nuvens no céu. E, como eu disse, que hoje, praticamente, sem nuvens e podendo chegar aí a 35 graus, com uma máxima, com uma sensação térmica de 37. Realmente, muito calor aqui em Três Lagoas. Hoje, nesse final de semana, é importante hidratação, usar bastante protetor solar. Viu, Rudy? Você que veio de um outro estado, estava acostumado com aquele climinha bem ameno aqui, Tá difícil, então não esquece o protetor solar. Eu volto com você e um bom fim de semana até segunda-feira.